Hoje é dia 26 de fevereiro. Hoje está fazendo exatamente um ano que teve o primeiro caso de Covid aqui no Brasil. E por coincidência, hoje está sendo o pior dia da Covid aqui em Indianópolis, Tocantins. Aqui no nosso hospital a gente tinha quatro leitos para Covid até a semana passada. O número de pacientes aumentou muito. Nós tivemos que aumentar para seis leitos e agora tivemos que aumentar para oito leitos, criando logo novos leitos. Então a situação está muito difícil. Tem um ano que nós estamos trabalhando duro e a gente quer pedir para as pessoas para aumentar mais o distanciamento social, para usar máscara, para se cuidar, para evitar aglomeração, evitar festas, porque a situação está muito ruim na nossa cidade e está muito ruim no estado. Não tem vagas. Nós estamos com dois pacientes graves, precisando de vaga fora. Não tem vagas para Covid em Palmas, não tem vaga em outras cidades. A gente precisa muito se cuidar e cuidar e cuidar para não pegar doença nessa fase agora.